E aí galera, afim de vender ou então comprar algum jogo? Dá uma olhada lá na G2A, que é um mercado de gamer pra gamer. Agora tá frio. Tá o quê? Tá o quê que tá aqui? Tá quente onde você mora? Mas vai tomando seu cu, Bruno, você mora na beira da praia, filha da puta. Que frio o caralho, tá frio minha rola. Ele fica remontado, cara. Frio o caralho, tá bom, frio o caralho, tô suando aqui, cara. Não, eu não falo mais de temperatura, eu não falo de temperatura perto de nenhum deles, nenhum. Principalmente o Bruno Gameplay. Não, uma vez, eu juro pra você, eu fiquei puto com o Bruno Gameplay. Eu falei assim, não, não, porra, inocente. Eu falei, porra, aqui em casa tá mó calor do caralho. Aí começou. Calor? Aí? Calor é calor. Não. Só, vou começar, aí, começou. Não, 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 tranquilo isso aí, isso aí é tranquilo, cara. Foda é o Bruno que tá na mesma cidade que eu falar que tá frio. Entendeu? Cara, não vou falar sobre isso gravando, tá, porra. Não, aí, outra coisa também. Outra vez eu tava... Deu no peito, Bruno. Eu falei, não, peraí, faz um 10 aí. Aí ele falou, aqui no Rio é faz um tempo. Eu falei, foda-se, eu sou de São Paulo, não sou do Rio, caralho. Vai tomar no cu. Foda, eu vou tomar no seu cu, cara. Todo mundo é no Rio, deve ser difícil, po. Ah, mas se fuder, caralho. Difícil por que que é difícil? Que? Burger. É, porque sempre que você tá num lugar que você é minoria, é difícil. Tu é minoria, Croce? É, ele é um... Porra, infelizmente, paulista sim, né? Eu e Doctor. É, eu tenho o Doctor também. Eu e Claudio. E nos veem na viadagem também. Eita, caralho! Caralho! Maioria, porra. Que porra, que porra é essa? Caralho, já caiu no mar? Tchau. Todo mundo vem no mar ou só eu? Só você. Eu, Bruno Jobs. Eu parei, eu me fudi. Ih, já me fudi. Restaurou. Restaurante? Restaurante. Andou na Florinda. Ih, tinha que ter permissão. Não, não, não! Caralho! Quem vem de volta aqui comigo? Quem vem de volta aqui comigo? Vou pegar o impulso. Não vai de novo não, Anta? Caralho, de novo, velho. Não, mas da outra eu fui de longe e não deu certo também. É burro, cara. Que loucura. Ai, alguém foi, hein? Não, não, não. Quem foi? Foi eu. Fui mal. Porra dessa moto. Caralho, eu tô dentro dos meteoros, moleque. Que loucura. Quem? Eita! Eita, bicha! Eita! Caralho, já caí fedendo. Que loucura. Vamos lá. Caralho, eita, caralho. Ai, puta. Caralho, eita, porra. Caralho, que loucura isso aqui, cara. Você vai dentro da teçura. Caralho, é o caralho. Olha, você tem que pegar as caixinhas, cara. Eu peguei aqui na cagada do caralho. Vambora. Caralho, caí de novo. Que desgreta. Eita. Caralho. Eita. Caralho, que loucura, cara. Cara, que viagem. Que loucura. Não, não cai. Isso, vai. Ele já chegou em descovador. Caralho. Que que é isso? Eita. Não, não, não. Agora a roupa do descovador. Isso, garoto descendo em brasagem. Ai. Porra. Inscritos do meu canal, eu jogo muito mal de moto, tá? Vamos acostumar com isso. Caralho. Ô Bruno, você vai ser muito ruim de qualquer jeito, Bruno. Para de caô. Eu sei, mas moto eu sou ridículo. Eu sou patético, assim. Eu tô voando, Igor. Caralho, eu não vou ficar em pé dessa porra. Igor, eu tô voando, cara. Caralho, caí de maneira burra. Caralho. Que desgraça. Cara, como assim o Bruno já viu pirar que eu atuei primeiro? Caralho, eu consigo descer, velho. Eu consigo descer vivo. Eu consigo descer vivo. O que porra é essa? Alguém conseguiu descer na porra dele? Ô, o Bruno conseguiu. Mas é claro, eu tô em primeiro. Não, eu tô em segundo. Caralho. Ah, o negro tá pulando direto. Eu também sou burro. Você é burro? Você é burro, cara. Caralho, tomei no cruz. Errei. É burro. Caralho. Não, não, não. Não, 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 não. Caralho. Caí tropeçante. O que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo nada. Ai, ai, ai. Vai, desce. Não, caralho. Bate de cabeça. Oh yeah, oh yeah. Tô em primeiro, galerinha. Aí, Bruno Javes. Ô, até pique, hein, Bruno. Tem vergonha na cara, não? Pô, tu não tem, não, cara? Não tem vergonha na cara, não, cara? Bruno Javes em primeiro. Porra, que merda, hein? Não, não, moleque. Vamos lá, de motos. Caralho. Caralho. Caralho, minha moto não tem que esfrear. Retiro o que eu digo. Retiro o que eu disse, galera. Jogo bem de moto. Tirei que eu tenho medo. Até pique, hein. Agora eu vi. Caralho, que... Pô, Scroids de corrida. Tchau, Croid. Passa mais tarde. Essa corrida... Acho que essa corrida vai salvar o meu canal, né? Caralho, que loucura de corrida, cara. Já chegou a gente no motor, galera. Não gravei, não. Não foi. Não gravei. Vamos pro repeteco? Não tem, cara. Que repeteco, cara. Não tem? Como assim? Ué, não tem, cara. Tá na playlist. Depois a gente pode jogar... Depois a gente pode jogar a playlist de novo. Vai ter playlist direto? É. Pô, que foda. Gostou, cara? Gostei, gostei bastante. Piratas da periferia. Gostou, né? Que porra é essa? Piratas da periferia. Piratas da periferia é meu comando. Caralho, tu é ridículo, Bruno. Por que eu sou ridículo, Igor? Porque esse nome é ridículo. Dá licença, eu acho ridículo esse nome. O que você acha ridículo, Igor? O nome do seu comando. Piratas da periferia. Porra. Por quê? Porque eu tenho o direito de achar o que eu quiser. Nesse caso, eu tô achando um grupo de nomes. Até porque o comando do Igor é MPQTL. Não, não, não. Não, o meu comando é tropa do caralho. Tudo tem que ser palavrão. Se não é palavrão, não é legal. Caralho, tem infinito de Bruno JVP aqui. Meu pau que te levanta. Se não é meu pau que te levanta, você não gosta.